Foram dois dias de intensos debates com posições favoráveis e posições contrárias à regulamentação da profissão de TI. O SintiPD mantém a disposição de levar essa discussão em nível nacional, em levar isso ao Congresso e levar adiante esse debate da regulamentação da profissão de TI? Com certeza. E essa era a ideia desse seminário. Um seminário desprovido de qualquer opinião, dizendo assim, vamos ouvir o que pensam os tivésseis segmentos das sociedades. Sejam eles a favor, sejam eles contra. Nós temos a nossa visão, nós queremos regulamentar. Agora vamos ouvir aquilo que faz parte do conjunto do setor de TI, as empresas, as associações, os demais sindicatos. E aí juntos, vamos tirar um extrato disso. Tivemos palestras aqui fantásticas e que deram muito mais argumentos para nós do sim do que pelo não. Então nós agora vamos organizar esses argumentos, vamos debater em outros estados, vamos fazer, já está comprometido com o Paraná, já está comprometido com o Mato Grosso, para que a gente faça também nos outros estados, onde a FEITINF está atuando, o sindicato, já está ligado, fazer um debate nacional. Para que a gente possa efetivamente, de uma vez por todas, apresentar um projeto que a gente possa levar ao presidente Temer, levar ao Congresso Nacional e dizer, é assim que nós gostaríamos de ser regulamentados. O senhor falou da Federação dos Trabalhadores, Interestadual dos Trabalhadores de Tecnologia da Informação. Ela conseguiu a abrangência nacional. Como é que vai ser o trabalho daqui para frente dessa federação? E se dá para o senhor explicar como é que funciona a federação com o sindicato, como que o profissional de TI deve entender esses dois entes? Entender da seguinte forma. Primeiro, o nível básico é o sindicato. São sindicatos que representam os trabalhadores diretamente. A federação, ela vem para fortalecer os sindicatos. É a federação que vai criar cursos de formação para dirigente, prepará-los para as negociações, prepará-los para as intervenções. Por exemplo, um evento como este, na verdade, muito mais do que a discussão sobre regulamentação, é dar informação, qualificar os dirigentes dos sindicatos, de todos os estados que aqui estiveram, dados e informação para ele fazer intervenção sobre isso. Muitos deles provavelmente nunca tinham ouvido falar da história da regulamentação ou dos contrários à regulamentação, dos favoráveis à regulamentação. Agora, eles já estão capacitados para poder fazer intervenção no seu estado. E aí, organizando também no estado, chamando a categoria para discutir, chamando as direções. E aí, a federação vem fortalecer isso, ajudar a crescer, ajudar a organizar os sindicatos e fortalecê-los economicamente, inclusive. O sindicato precisa de equipamento, a federação poderá fazê-lo. A federação precisa de viagens para os seus dirigentes para negociação em Brasília, porque qualquer viagem para Brasília hoje é um custo enorme, a federação pode bancar. É isso que a federação faz, ela dá mais suporte, dá mais estrutura, dá mais qualificação para os dirigentes e os sindicatos a ela filiados. Ou seja, é um ente a mais a ajudar os sindicatos de trabalhadores de tecnologia e de informação em todo o Brasil. Todos já estão filiados? Como o senhor vai fazer para ter uma adesão nacional dos sindicatos e PDs à federação? Nós já temos 12 estados. Veja você, já temos 12 estados. Agora, porque também tem uma outra federação, que é a Fernandados, então ele tem sindicatos filiados a elas, inclusive nós tivemos o prazer de convidar alguns deles, vieram e participaram conosco aqui. Ou seja, é uma luta unitária das duas federações. E estão nascendo outros tipos de sindicatos, sindicatos que cuidam, por exemplo, das empresas que cortenam a internet, são os provedores de internet, você tem vários sindicatos, cursos de informática, que estão nascendo nos diversos estados, que poderão vir para a abrangência da FEITINF. Quem é o profissional de TI que o Sindicato de PD discutiu nesses dois dias? É aquele que tem que fazer uma qualificação grande na formação, se ele for... Hoje em dia já existem escolas para isso, faculdades, universidades, ele vai ter que estudar, vai ter que falar mais de um idioma, vai ter que aprender o inglês, o inglês corrente, porque todas as ferramentas e os seus manuais não são em português, vai ter que se atualizar constantemente, vai ter que fazer as certificações para isso. Esse é o profissional, e aqui é aquele que vai revolucionar a vida de todos os brasileiros, porque é através do profissional de TI que nós vamos ter uma educação organizada, vamos ter uma saúde organizada, um governo organizado, porque a ferramenta informática é a ferramenta que ajuda todas as demais áreas de atuação.